Rainha do Mar Baba, oba, aqui, baba, oba, coisa boa Que bom ter desejos de amor pra você, coração Quando quer acender novamente a chama de uma mulher Pode ser manifestação Baba, oba, aqui, baba, oba, pra nós Rainha do Mar Mel do Pescado Balanço das ondas Alma das águas A dança do amor Pode ser manifestação Baba, oba, aqui, baba, oba, coisa boa Que bom ter desejos de amor pra você, coração Quando quer acender novamente a chama de uma mulher Pode ser manifestação Baba, oba, aqui, baba, oba, pra nós Música Música Pode ser manifestação Baba, oba, aqui, baba, oba, pra nós Rainha do Mar Música 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 Obrigado.